Olá pessoal! Quanto tempo meus amigos! Fiquei um tempinho antes de postar vídeo, né? Até que fim? Tô postando um vídeo. É que eu comentei com vocês que é demorar um pouquinho mais, né? Pra mostrar comigo um pouco mais detalhes feitos. Aí eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? E acabaram de chegar minhas rodas. As rodas da Kombosa, tá bom? Aí eu vou mostrar pra você. Eu comprei as rodas num site muito bacana. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link lá do site. Eu peguei as rodas na promoção e acabei achando elas, as rodas, a tala que eu queria, o tamanho que eu queria. E originais, pessoal. É isso aí mesmo, originais. E acompanha aí o que foi feito na Kombi até agora, tá bom? E deixe seu like, inscreva-se no canal, acompanhe o vídeo. Vamos lá, pessoal. Já deixei meio que meu filho aqui vai, né filhão? O que tem que falar pro pessoal aí, filho? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. A minha filhada. Manda oizinho pro pessoal. Então deixa daí, pessoal. Deixa eu tirar o... Rasga. Não, não rasga não. Vou tirar o saco aqui pra vocês verem. Meu Deus, que linda! Olha. Essa é roda. Caraca, mano. Bonito, né? É isso. Aí, ó. De longe pra vocês verem. Olha que bacana, pessoal. É uma roda... É uma roda leve. Vou deixar assim de pé pra vocês verem, ó. Assim, ó. Ó. De tala. Quatro dedos de tala, ó. Tala oito e meio. Aro de oito. Tala oito e meio, ó. Olha que bacana, pessoal. Aí depois a furação não bate, né? Depois a furação vai ter que ir fazer um disco novo, com a furação certinha da roda. Bonita, né? É a roda igualzinha do layout. Consegui achar a roda igualzinha do layout. Vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Ó que bacana. Então é isso daí, pessoal. Agora eu vou filmar a Kombi lá pra vocês verem como tá o processo. Só um minutinho. Dando continuidade aqui no vídeo. Ó, eu consegui a porta lisa, tá? Eu troquei praticamente a porta, né? A outra... A porta originária tem os frisos, né? Até comentei pra você. Pra vocês. Aí eu consegui a porta lisa. Ele me mandou desse lado aqui que já... Que eu já estava fazendo, né? E coloquei aquela coluna que vai na porta. E vou mostrar pra vocês. Já fiz a soldagem aqui, ó. Tá vendo? Ó, já fiz a soldagem dessa parte aqui, ó. Que vai aderir junto com a porta. Já deixei no nivelamento aqui, ó. Falta os detalhes ainda, né? E aqui eu vou colocar uma chapa na porta aqui. Ele vai ficar bem rente. Essa parte de baixo vai ficar bem rente aqui, ó. Vai ficar bem bacana, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó que legal. A porta ela abre tudo, ó. Ó que bacana que fica. Vai lá abre tudo. Ó a parte de dentro, pessoal. Que eu falei pra você, ó. Ela tá tudo soldadinho, ó. Tudo certinho, ó. Tá vendo? A parte aqui dos suportes, aqui, ó. Ó. Os suportes. Tá? Onde vai aquela chapa lá que eu comentei que você vai ficar igualzinho do projeto. E aqui, pessoal. Você viu que tem uma... Aqui, ó. Tem essa entrada aqui, ó. Porque é onde que vai aquela bolsa, né? Quando eu colocar a chapa aqui, eu vou ter que fazer esse vãozinho aqui, ó. Vai uma bolsa aqui. Vai uma bolsa aqui. Onde você vai apoiar a porta, né? Com a mesma estampa do que os bancos. Então vai duas bolsas aqui, ó. Vai uma aqui e outra lá. Com espuma e couro. Bacana, né? Já fiz os dois suportes. Ainda a parte de lá eu não recebi ainda a porta, né? Eu tô fazendo... Eu tô... Aqui, ó. Eu tô fazendo esse lado aqui. O que que eu fiz aqui, ó? Tá vendo? Eu recortei aqui e subi essa parte, ó. Tá? Pra casar certinho. Eu deixei 5 centí... Eu deixei... Eu deixei o... A altura com 11 centímetros, tá? A caixa com 11 centímetros. Eu achei a altura ideal. E aqui eu tive que subir 11.5 centímetros aqui, ó. Eu deixei meio centímetros aqui o espaço. O espaço entre essa barra aqui da caixa de roda, né? O espaço aqui da porta aqui, ó. Agora eu vou fazer o fechamento, né? Vou dar continuidade aqui. Eu deixei esse suporte aqui, né? Que é o suporte onde para o vidro. Vou fazer o fechamento aqui, ó. A curvatura certinha pra casar aqui. E depois que eu terminar de fazer essa curvatura, aí eu vou vir com a chapa. Eu vou colocar uma chapa aqui, ó. Tá vendo? Aliás, aqui, ó. A chapa vai vir daqui até embaixo. Que vai tampar tudo isso daqui. Vai ficar legal. Vai ficar bacana. Aqui depois vai aquele acabamento, né? Que ele pega aqui, ó. Ele pega a gente aqui o acabamento. Ele pega aqui, ó. Aqui o acabamento. E depois aqui eu vou fazer certinho, né? Eu vou soldar isso aqui. Até que eu vou fazer o acabamento aqui perfeito. E aqui eu vou ter que fazer a peça. Com a curvatura certinha aqui. Aí filmar um pouquinho pra vocês de longe pra vocês verem, ó. Olha que bacana. A porta abre tudo aquilo lá, ó. A porta. Olha que bacana. Tá ficando. Fechar aqui. É que tá sem a borracha, né? Aí faz aquele barulho. Olha lá, ó. Olha que bacana. Então é isso daí, pessoal. Agora eu vou demorar um pouquinho. Não vou demorar muito, não. Vou ver se eu posto um vídeo daqui algumas... Uma semaninha, mais ou menos. Pra vocês acompanharem aí, tá bom? Um abraço a todos.